Olha só a simplicidade dessa música aqui, ó, Dó, Ré e Mi, Mi menor, ó, Dó, Ré e Mi menor, lá pelas tantas vai ter o Fá assim, ó Menina veneno, meu mundo é pequeno demais pra nós dois Aí cai no Lá menor A cama que eu durmo só dá você, só dá você, só dá você, eie, eie, eie Aí volta pro Dó, ó, eu vou te passar passo a passo, porque essa música aqui não dá pra ficar de fora do seu repertório Festinha de aniversário, churrasco de família, você quer aprender essa música? Menina veneno do hit Em poucos minutos você vai sair tocando completinha e todo mundo vai cantar com você, então bora pra aula Fala família, tudo bem com vocês? Como é que você está? Eu espero que esteja todo mundo bem, cada um esteja super bem, né? É um prazer enorme eu estar aqui mais uma vez e seja muito bem-vindo a essa aula Pra quem não me conhece, eu sou Sidmar Antunes e o papo aqui é violão E na aula de hoje, esse é um sucesso que muita gente me pede, sempre me pede músicas bacanas pra se tocar E Menina veneno do hit é um sucesso que veio pra ficar e toda festinha, todo churrasco, toda a reunião familiar Dá pra você tocar aí que todo mundo vai cantar com você É bem simples, antes da aula eu só vou lembrar pra você, lembrar você de deixar o seu like aí Pra contribuir pro crescimento do nosso canal, tá bom? E se não é inscrito, claro, se inscreva E a música é simples assim, ó Você vai tocar, olha só a simplicidade Basicamente Dó Ré Ré E Mi menor Ok? A segunda parte Dó Ré E agora Si menor E você vai ficar repetindo isso Dó Ré Mi menor Essa parte toca mais vezes Dó Ré Mi menor Ok? Essa parte é a parte da introdução Dó Ré Mi menor Dó Ré Si menor Que a parte instrumental aí repete Dó Ré Mi menor Dó Ré E Si menor Aí começa a cantar E a parte cantada também é bem simples Que é só Dó Ré Mi menor Segue aí e eu vou te passar toda ela Olha que simples que é a batida Só três movimentos Você vai tocar assim, ó Polegar Um Aí com todos os dedos pra baixo Dois E polegar três Então fica Um Dois Três Ok? Um Dois Três Só isso, ó Um Dois Três Aí já emenda no próximo acorde, ó Um Dois Três Um Dois Três Um na próxima batida Então é isso aqui, ó Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Um Ó Então é isso aqui Um Dois Três Ré Dois Três Mi E aqui no Mi fica duas vezes, ó Um Dois Três 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 Um Essa é a parte mais importante da música, que é a célula da música, ó Dó Dó Ré E Mi menor No Mi menor fica dois compassos e é, ó Um Dois Três 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 Um Na introdução alterna, Dó Ré Mi menor Ok? Agora Dó Ré E Si menor É só isso, aí repete, ó Dó Ré Mi menor Simples demais, ó Dó Ré Si menor E a parte cantada, a mesma coisa, ó É meia noite no meu quarto Ela vai subir Agora Dó Ré Mi, ó Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Agora volta no começo, ó Um abajur cor de carne Um lençol azul Simples, né? Cortinas de seda O seu corpo nu Agora a entraria vai entrar no refrão Só que tem que tocar um pouquinho mais rapidinha Pra ficar mais original, né? Então você pega a batida e vai acelerando, ó Dó Ré E Mi E Mi Dó Ré E Mi Vamos começar a cantar, ó Meia noite no meu quarto Ela vai subir Aqui é Si menor Aí volta pro Dó Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Dó Um abajur cor de carne Um lençol azul Volta pro Dó Cortinas de seda O seu corpo nu Simples, né? Agora O refrão Que é simples Você vai fazer Saiu do Mi menor Você vai fazer esse Fá aqui, ó Se você não conseguir fazer pestana Se você conseguir fazer pestana Top, ó Senão você pode tocar só da quarta pra baixo Assim, ó Uma pestaninha com duas Duas cordinhas aqui Primeira e segunda Terceira e quarta, ó Menina veneno E já sobe e faz o Dó Já faz o Sol, ó E faz o Ré Então são esses quatro acordes, ó Menina veneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois Que simples, né? Ó, novamente Três, quatro Menina veneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois Cai no Lá menor Faz o Lá menor Faz o Mi menor E faz o Ré Acabou o refrão Então quando cai no Lá menor Ó, ó Com o Lá menor Volta pro Mi menor E o Ré Ó Entendeu? Então fica assim, ó Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você E aqui fica, ó Dá você E aí Então o refrão inteiro Então o refrão inteiro Cai no Fá, ó Três, quatro Menina veneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois Lá menor Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você E aí E aí Aí volta aquela parte inicial, ó Que é a segunda parte cantada Que é essa parte aqui, ó Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Aí novamente Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Aí o Dó Fico falando com as paredes Até anoitecer Aí o refrão, ó Menina veneno Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Aí faz a introdução Que é Dó Ré E Mi Dó Ré Si menor Duas vezes Dó Ré E Mi Dó Ré Si menor Meia noite no meu quarto E aí segue a música Só isso aí Não muda nada A estrutura dela é bem simples É só essas sequências simples De acordes E eu tenho certeza Que você vai conseguir tocar Eu vou te dar um presente Porque você ficou até aqui Claro Clique no link Da descrição do vídeo E eu vou deixar A cifra completinha Para você aprender A tocar ela Para você colocar aí Na sua pasta No seu repertório E mais uma Para você se divertir Menina veneno Do cantor Hit Famosíssima E é super alegre Super divertida E muito Violonística Muito boa Para praticar Para você estudar violão E se desenvolver Cada vez mais Tá bom Repertório é uma coisa Muito pessoal Cada um tem um gosto Mas eu procuro ser Bastante eclético Aqui Para agradar todo mundo E todo mundo Se motivar E aprender Realmente a tocar violão Tá bom Forte abraço Bons estudos Não esqueça De clicar No positivinho E deixar o seu like Tá bom E comentar Se você consegue tocar Se você gostou Dessa música Já conhecia Não gostou Comenta alguma coisa Que eu vou ler Todos os seus comentários Forte abraço A gente se encontra No próximo vídeo Se Deus quiser Até lá